Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Rune Factory 3 para o episódio de número 39 Bem, vamos ir entregando uns presentes, na verdade vamos pegar uma quest antes Marion, Pia, Sérgio Vamos fazer uma quest da Marion Você vai fazer uma quest da Marion, né Marjorie, exatamente minha querida, exatamente Oh Deus Ah, finalmente Pica Ah, me desculpe por matar você esperando, o Colette está ajudando também Não, eu somente caí, então Marion está me tratando Você está pedindo a Marion? Ela é como uma moth na chama, a lâmpada, sei lá Entendo, parece que isso inclui eu como uma vítima O que? O que quer dizer? Eu não tenho tempo para isso hoje Algo aconteceu Vovó tomou minha seringa Ela disse que eu estava aumentando os pacientes ao invés de diminuí-los Ela está certa sobre isso De qualquer maneira, agora eu não posso trabalhar, eu preciso pegá-la de volta Então isso significa... Ei Marion, somente prove para a Marjorie que a sua magia é boa E se você puder usar a magia sólida, a Marjorie irá ter que deixar você fazer o que quiser O que? Claro, entendo, isso é um teste de minhas habilidades Eu agora estou empolgada Isso é ótimo, Marion Se ela tiver sucesso, só uma gente de sucesso, ela não precisará mais dar injeções Vamos indo Anda, Mika Espera Eu tenho um mau sentimento sobre isso Você tem? Bem, vamos para o Solter Run ou Star Dunes Solter Run ou Star Dunes Vamos Vamos sim, mamacita Bem, ok, é para cá Eu acho que deveria estar por aqui Por aqui Pode ser somente um mar de areia, mas Isso parece útil Sério? Isso parece que podemos usar também Você não está pegando objetos aleatórios, não é? Ele está Ah, e eu tomarei isso também? Tanto? Muito bem, eu acho que isso deveria ser o suficiente É realmente estará ok Agora de volta para o O poder carry Vamos ver um pouco disso Algo disso Bem, se a gente joga tudo dentro Agora para uma magia Espere um minuto Ah, somente um tempo Vovó Ótimo timing Eu estou quase pronta E sem seringas hoje Assumente magia Assim como uma verdadeira bruxa Não entendo Isso é um grande veneno Veneno? O que? Não pode ser? Você acha que eu não posso dizer? Ah Você esqueceu Você me prometeu não tomar Não fazer remédio sem mim Ah, isso é porque eu De qualquer maneira Você não manteve sua promessa comigo Agora, manteve? E se eles bebessem isso Provavelmente não iriam sobreviver O que? Ah não, me desculpe Se você não pensa em dizer desculpa Você não acha que dizer desculpa Iria resolver o problema Acha? Bem Me desculpe, Mika Não, foi minha culpa De qualquer maneira Você realmente teve sorte dessa vez Pode dar Não teve tanta vez A próxima vez Tola, Marion Sim Deve ir para casa Me desculpe, Mika O que? Por que? Desculpa, Talete Se eu tivesse dito algo Isso não teria acontecido, não é? O que quer dizer? A seringa de Marion Não aumenta sua magia Ele a controla O que? A magia de Marion É muito mais poderosa Do que a de Marjorie Mas ela não pode controlá-la muito bem Então ela usa a seringa Para, de alguma maneira A cuidar dela Entendo Marion não quis fazer nenhum mal Por favor, acredite em mim Ok, eu irei tomar cuidado também Ah, isso é de Mary De Marjorie Mika, não tenha nada contra a Marion Por quê? Ela realmente tem muitos traços bons também Eu espero que vocês ainda possam ser amigos É, ok Não se preocupe Eu entendo, obrigado Ei, Mika Olá Você me deu três packs de um tiro Holy Até espero que eu morra Vamos ver uma Encontrar Carina Olá, amiga Quero fazer uma soneca Ei, Carina Você está com muito medo Para ir em dungeon Sem armas Eu posso usar um pouco de magia Ah, entendo Eu pensei que você seria muito relaxada Para aprender magia Preguiçosa Bem mais fácil Do que balançar uma arma Carina Quer ir em algum lugar? Ah, bem Acho que está ok Vamos para cá Ah Por que não? Ué Por que não está deixando? Eu já fui em ponto com alguém hoje? Não Sede Sede Na moral Bem, whatever Uma coisa que eu não lembro de ter visto É aqui Eu não lembro de ter visto Vi Eu acho que sim Mas não, não vi Bem-vindo Ah, nada interessante Ok Lamp squid sashimi Olha o preço disso Pumpkin pudding Isso aqui é uma bela, uma cura Silver staff Ovos e gay Tortuosa Shirodo Vou nisso Cadê a saco E ela não estava aqui Tava? Não Deve estar metido em algum lugar aleatório Tudo bem Ah Eu acho que eu Já fiz as festas Não sei É Acho que já Tudo bem Uh, eu não Eu não matei o Queridão, né? Olha ela ali Bem, deixa eu tomar um banho Vou matar o racoon hoje Esqueci de matar ele Olá Bem-vindo Eu sou um banho Tem que ver em moody Tem que ver em moody Bem Uh, vamos ver, né? Que a gente está quase no outono já E aí Uh, pera Ah não, ela não voltou ainda Não é ela aqui Ela estava lá embaixo Tudo bom ou não? Eu nem sei se ela vai voltar A vender as coisas hoje Beleza Boiled Gyoza Falso sashimi Oito mil e pouco Nice Não tenho feito ainda Ok, eu não deveria ter feito isso Mas não tem outro Ok, double E um banho Gyoza Ok, dali Vamos Meter-lhe Senhora Raccoon Eu tenho que dar um cuidado pra ficar dando face stamp nele Ah, morreu Braccoon Lee Temos três Até agora Nice Bem nice Já está guardando tudo isso Ah É, não Tenho que colocar manualmente Ah, estava aqui Dali Aqui vamos guardar esse Fórmula B Tá Mano, a mulher literalmente me deu três packs de antirodes Ela realmente acha que eu vou morrer, né Porra Ah Não, 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 não Então Silver Ring Ah, falta um e ainda falta isso aqui da fada Mas a fada eu acho que é só na última dungeon também Fuse Batman Podia ir atrás de um Proof of Warrior Hum Pô, eu até poderia, né Na moral, eu quero muito fazer esse item, velho Mas muito mesmo, tio Aumenta a velocidade de movimento, tá ligado? Mano, que OP Meu amigo Que OP Ah, deixa eu fazer um teste na realidade Deixa eu pegar uma Raccoon Leaf Vou vender Eu quero ver Porque parece que quando eu vendo os itens No dia seguinte a Marion Vende eles É Tá vendendo eles Não deixa eu fazer esse teste A Marion não Desculpa Sakuya Parece a impressão que eu tive até agora Tá, vamos molhar aqui Dali Não molhou tudo Ok Com licença Bom dia Bom dia Não posso O que? Sabe, quando minha mãe sorri Ninguém pode recusá-la Ok Isso é verdade, mas Ok Obrigado Eu fiz isso Com licença Com licença Kaktos Consenso, Consenso. Você ainda está aqui? Eu ainda estou aqui. É o caminho. Valeu. É fácil. E olha que eu estou com isso aqui. Beleza então. Vamos ver questões. Na realidade, na realidade, na realidade. Vamos ver. Sakuya. Vem. tudo bem não tem nada de muito não bosta mano tudo bem ai 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 vamos fazer por aqui do primeiro daqui da parte de cima Carina take me somewhere Pia cara vamos fazer a quessa Pia faz tempo que essa festa aqui né então vamos fazer essa quase da pia Ei, é Mika Finalmente um novo membro Espera, eu nunca disse que me juntaria Na verdade, o que eu estaria me juntando? A trupa do stand-up Stand-up Eu pensei que poderíamos começar a fazer Rotinas de stand-up para ter clientes Mas para ser honesta, nós poderíamos Usar alguma ajuda, então pensei que procuraríamos Por outro membro Então, bem-vindo Mika Bem-vindo Isso irá funcionar? Então, para começo, vamos ver O que você pode fazer? Minha mãe será a juíza Espera, eu nunca concordei com isso Vamos tentar ir Acertar a frase de efeito Ah, e eu sei que é chamada de frase de efeito Mas não realmente soca a gente Por que você iria... Pia não entendeu no começo E tentou me socar no rosto Ela tentou? Eu pensei que teria mais impacto Iria De qualquer maneira Vamos tentar Ir acertar o timing Para o soco Não O tapa Isso quer dizer a punchline É, isso é bom Bem, vamos tentar Oi, obrigado por esperar Rins Mas tendo tempo livre não é tão mal Rins Isso mesmo É a culpa do povo O que? Aprender da tuna Me desculpe Eu acho que você não pode ter muito tempo livre Se você acabar gastando tudo Sabe o que? Como stand-up É Que tal mãe? Opa, eu quero dizer Senhorita Dona da pousada Muito divertido Isso foi divertido, não é? É claro Eu acho que três Eu sou muito demais Minha mãe parecia gostar Mas ela é minha mãe Vê, saca que você se divertiu também É tudo graças a você, Mika Obrigado Você é bem-vinda? Pode ser melhor Se todos decidíssemos Que parte Nós iríamos fazer antes É realmente divertido Fazer isso com todos Bem, te vejo então Um squid Três squids Ui, eu acertei ela Holy, eu sou muito bom Holy, eu sou muito bom Meu amigo Ok, então fizemos mais uma quest da Pia Vamos então fazer uma quest Temos duas simples da Sofia Carmen Encontro Mônica Pegaram a produção De um sheriff But Ok, temos três Battle requests Mas não, obrigado Ah, vamos fazer uma quest Da Colette E aí Ela está aqui Ela está Ah, está chovendo Olá Você viu o Budmore? Sim, o que precisa de ajuda com? Eu, na verdade Eu quero crescer É, eu sei É claro Eu ainda acredito Que eu posso crescer Algum dia Mas eu não mudei nada Eu pedi a Marian E tudo o que ela me disse Foi exercitar Comer e dormir Por que você quer crescer? Para me tornar uma boa cozinheira Eu quero me tornar uma boa cozinheira Eu entendo Espero O que? Por que? Mika Por favor Me ajude É É para ajudar Me fazer maior É, bem Eu ficaria feliz em ajudar Deixa eu ajudar Um telefone aqui Oposto Ele deveria ajudar Que ser grande Tem a ver com cozinhar Obrigado Mas o que devemos fazer Eu não sei Bem, por agora Eu somente iria tentar O que a Marianne prescreveu Sim, parece que é uma boa ideia O que vem primeiro exercício Bem, vamos pegar algumas maçãs De Privera Stoneway Me leve para Privera Stoneway Vamos lá então Caralho, yeah Aqui, maçã Fase 1 do trabalho Do plano de trabalho completo Fase 2, cozinhar Eu posso fazer isso Somente Só se eu não comer os ingredientes Antes Bruh Pronto Apple by apple juice Além disso Peguei a apple Ah, você fez muito Coma bem Brinque bem Eu tenho que crescer Agora então Hora de comer Nham, nham, nham Ela tenta tanto Ela correu pela floresta E parece tão sério Se for cozinhar aqui Mesmo agora Ela está comendo com tudo Espero aqui Nham, nham Ami, colete Ah, o que Isso é realmente difícil de dizer Mas, o que Vai em frente Isso não É como você geralmente é Mico, eu estou um pouco cansado Eu acho que Você pode comer o resto Hã? Posso pegar para mim os itens? Eu acho que ela Tem a par de dormir bem Eu posso Oh, yes Yeah, boy Tá Fizemos a quest Então, né Vamos Vamos um encontro Com a Shara Olá, Mika Olá A cidade foi fundada Em volta de Sharon's Tree É mesmo? Você deve se dificultar da sorte Em viver em um lugar tão importante Ei, Cheryl Gostaria de ir em algum lugar comigo? Ah, você é bem direto? Isso parece divertido Bora Não, não dá para ter encontro Sério? Quanto de amizade De amor Será que eu preciso ter? Porque 5 não dá Eu tentei com a Karina Que também é 5 Então deve ser 6 para mais Que dá para ter os encontros só Hum Feels bad, man Ok, bem Remove from party Vamos então pegar a Sofia Ela está vindo aqui Que ótimo dia Olá Algo que está me incomodando por um tempo Mas por que você sempre carrega essa guarda-chuva? Simplesmente você pode ver É desfuncional Durante uma chuva Ele bloqueia o sol E quando Ele até é inútil Quando eu bato em insetos no verão Eu só tenho uma É pequena E é completamente molhada Quando chove Ah, então é inútil na chuva Isso não é Tudo ponto? Ah, Sofia Você gostaria de jogar Com o cara comigo? Não Onde estamos indo? Aqui Não, nem com ela Está dando para ter os encontros What the fuck? Por que? Olha Mas que porra What the fuck? Por que? Será que é só com sete? Não, não faz sentido isso Power Gloves Acessório Ah, então é um Step boots Tem um chunic dogger Better dance Bet O que? Fique naיź. É, mas seja. Maia, aliás. Não tenho nada. Isso também é. Tchau, aqui. Ah, aqui. Tenho gostoso. Tchau, aqui. Tchau, aqui. Tchau. Tchau, aqui. para outro lugar que acontece com ver não é ter um encontro do mesmo jeito é bom é água somente corre volta de você quando eu estou aqui eu sinto como se estivéssemos no festival entendo vamos descansar um tempo assim realmente ótimo lugar sim eu gostaria de fazer um piquenique com minha família um dia tipo de família você quer que é tão estável divertida e realmente divertida que até estável como a de cheira é a talvez da maneira que gaios e vocês é também bom caso eu e você revendo você pensou sobre que família você quer eu eu não sei o que família é enquanto não eu puder me lembrar eu não tinha paz quando eu vim para sharon se está procurando para um lugar para ficar sozinha então e gaios e eu você está solitário e eu nunca você não é minha família mas somos amigos entendo e raven você está sozinha pegar sua bochecha dá um peteleco na testa dela o que está fazendo eu sei que você pode relaxar seus músculos faciais um pouco você sabe com um sorriso como sorriso pega você vamos raven ok vamos ela é muito fofinha mano ela é muito fofa não tem counterplay essa mulher ela é muito fofa quando ela tá falando isso eu acho que eu vou de raven mesmo ele também é muito fofa cara ai meu deus ai meu gode ai meu gode é tipo assim claramente eu iria nela se fosse possível mas mas não é você pode né temos outro solteirão aqui e ambos se gosta mas tudo bem mexe tudo bom tudo bom tá deixa então eu tenho espaço até tenho deixa eu tentar vir aqui ir até o lobo na realidade a rarão a rarão o 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 porra o mano o bicho mandou foi muito a idadebrita o o Não, não, não. Isso realmente sobe. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. A Tchera, a Merin, a Cleto, a Doria, tudo. Mas é, mano. Pode falar bem a verdade, os dois que estão mais favoritos pra mim agora é a Carmen e a Raven, mas não sei. Ok. Eu tenho uma grande montanha de sardinhas hoje. Eu me sinto cantando uma música com uma vara de pescação em uma mão, Partindo para a costa, a distância Isso é uma música É uma música que cantamos Quando fazemos uma ganha de pegada Muito boa, não é? Do you, buddy Que nível? Quanto que tá a cara, men? 5 Uh, a Sofia subiu para o set agora Posso ter encontros com ela Olha aí, rapaz Tá, entra aqui Vem Ah, eu não peguei scrap metal, né, mano É, eu tô mais focado na parte de lazer atualmente, né Então, e aí Dá pra vender isso aqui, vou vender Falsa shimi Dá uma grana E aí Bem Eu vou tá fazendo vídeo por aqui Se você gostou do vídeo, deixa aí Aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo o que você achou do vídeo Se você gostou, se você não gostou O que você não gostou Bem, poder estar aí Mirando para os próximos E se inscrever no canal Pra estar dando aquela força pra mim E estar recebendo as atualizações Da timeline do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela rolada lá Mas é isso então, galera Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau